2 a 1, Valdemir no finalzinho, não acredito. Valdemir salvando aí o Rio. Esse vídeo é um oferecimento de Brasfoot Amazing, Packs e Skins e tudo para seu Brasfoot, fica top demais. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho, é importante galera, marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Estamos para mais um episódio aqui com o River, como vocês estavam pedindo. Paramos aqui no River Plate Série D, não sei se vocês se lembram, mas a gente jogou uma temporada já aqui na Série D. A Série D ela é bem curta, então talvez dê para fazer tudo nesse episódio, metade nesse, metade no próximo. E vamos ver o que interessa, a gente está no grupo aí com o Veranópolis, o nosso próximo adversário. É um adversário meio que fraco, uma média aí de 25 de força, né? 25, 22. E a gente vai pelas laterais porque eu vi que é mais viável. Nossa formação, eu vou manter a mesma estratégia aí, aquela formação maluco que eu ensinei para vocês. E o Maxwell aí no ataque junto com o Charly, Fabiano Menezes e o Lulis e por aí vai. Não vou me estender muito, vamos ao próximo jogo, vamos ver o que vai dar. Já começa o jogo aí jogando fora de casa, estou jogando ele equilibrado mesmo. E já temos um jogador machucado, o Valdemir se machucou já no início. Primeiro minuto aí jogando, já se machucou. Vamos ver quem vai entrar no lugar dele, vai ser o Amorim aí no lugar dele. Voltamos ao círculo, primeiro tempo né, seis minutos apenas e o Valdemir se machuca, uma peça importante aí no time. Por enquanto os 0x0 né, aqui no segundo tempo, primeiro tempo quer dizer. E temos 53% de posse de bola, quatro finalizações e duas no gol, seis desarmes e um no passo tá bom. Então vejo que o defeito aqui maior é no ataque. Vou tirar o Charly, botar aqui o jovem Tomás. 1x0, William Favone marca para o Veranópolis, 2x0, o QT marca também. É, 2x0, estamos fora de casa e eu acredito que a melhor tática pra gente vai ser mudar aí pra contra-ataque. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Maxwell aqui, vou tirar ninguém, vou deixar sim e vamos voltar aí pro segundo tempo no contra-ataque, né, mais recuado. 3x0, o Cairo marca e a gente tá levando uma surra aí já no primeiro jogo. Um gol aí do Fabiano Menezes, muito bom. 3x1, vai ter o nosso segundo tempo, uns 35 no segundo tempo e tá sendo um jogo difícil. O Veranópolis dominando aí o campo, né. 3x1, nós aqui do Rigo fizemos o gol de honra, vamos ver se sai algum gol aí no finalzinho. Fim de papo, 3x1 para o Veranópolis e passamos vergonha aí já. No primeiro jogo vou tentar ajustar algumas coisas, mudar a tática aí nossa. Acho que eu vou vender aí... Então galera, eu vou jogar aí com 3 zagueiros e eu resolvi vender aí 2 meias volantes nosso. Mandei pra casa, vou jogar com 1 volante, 3 zagueiros agora. Mudar a nossa tática, a nossa estratégia pra tentar conquistar aí as vitórias. E o Léo Ortiz aqui do Internacional tá com um preço bacana aí, 3 milhões e 300 mil. Tá à venda, né. E tem 22 anos, tem muito pra evoluir, tá numa média boa aí de força também, 38. Então ele vai ser com certeza o titular aí da zaga. Vamos comprá-lo aí, com certeza. Então galera, eu vou testar aqui essa formação nova aí. 3 zagueiros, 1 zagueiro adiantado, né, 1 líbero. 2 zagueiros, 1 líder, 1 volante, 2 laterais aí como ala, 2 meias ofensivas e 2 atacantes lá na frente. Vamos ver se vai dar certo. Início de jogo contra o 13 da Paraíba. Vamos ver aí se a gente consegue pelo menos 1x0 aí, marcar 3 pontos aí, a gente tá precisando. 1x0, Felipe Dias marca de falta pro 13. E começa a nossa decepção, a gente vai perder em casa, vai ser humilhante. Mas vamos ver, aí não tem jogo, tá terminando aí o primeiro tempo. Vai finalizar o primeiro tempo, 1x0 pro 13. E eu vou chamar a atenção do vestiário desses jogadores, cara. Vamos ver o que tá de errado aí no time. Temos aqui que estamos com 56% ainda pós-bola. 4x4 com deles, né, contra 4x4 deles. Temos mais finalizações, porém, o nosso acerto no gol tá muito difícil. E eu creio que é esse ataque aí que tá muito ruim, porque a gente tá com menos erro de passe, né, no jogo. Então o nosso meio campo ofensivo tá bom. É, desarmes. A gente tá tendo um número bom, quase igual ao do adversário. Então a zaga nossa tá boa também. E bola no gol é o que tá complicando. A gente não tá acertando muito no gol. A velocidade de finalização, finalização e cabeceira. Eu vou, da outra vez eu tirei o Charlie, não deu certo. Eu vou tirar agora o Maxwell e colocar o Lucas Bacela. Pra ver se dá uma equilibrada aí, né, e consegue virar esse jogo. Eu vou também tirar aqui o Fabiano Menezes e colocar um armador aqui no meio. Pra ver se também melhora a dinâmica do jogo. Vamos voltar ao jogo. Voltamos aqui pra o segundo tempo. E vamos ver se vai dar pra bater esse treino infeliz que tá me atrapalhando aqui nos planos. Saiu o primeiro gol aí do Emerson. 1x1 aí pro River. 2x1 o Patrick Moura marca pra o 13 de novo. E vai terminar o segundo tempo. 2x2 o Lucas Bacela. Eu acertei minha substituição. Finalzinho aí de acréscimo. Será que sai mais um aí do River? Fim de papo, então. River do Piauí 2x3 e 2x2 também. Tivemos aí os desempenhos dos jogadores. Como as substituições minhas foram certeiras. Como você pode ver aí, Emerson 8.1. Né, jogou bem mais que o Fabiano Menezes. O Lucas Bacela também jogou mais que o Maxwell. Mas eu acho que não era pra tirar do Maxwell. Era de tirar do Charly e colocar o Lucas Bacela. Mesmo que no lado errado, mas eu acho que daria mais certo. Enfim, vamos voltar aqui pra Bélgica. Eu já tinha esquecido da Bélgica. Vamos ver aqui qual o próximo jogo é contra Honduras. É um amistoso. Então a gente vai... Vai bem rápido aí pessoal de teste. Finalizado aqui o amistoso. 3x0. Segue nosso desempenho aqui na fase de grupo. Primeira fase do Campeonato Série B. Estamos em último lugar no nosso grupo. O Veranópolis em primeiro com 6 pontos. A gente vai pegar agora a União de Rondonópolis. Com 3 pontos. Não é uma vitória aí. Dois jogos, uma vitória e uma derrota. Então a gente tem a chance aí de marcar 4 pontos. E provavelmente o 13 perde aí pro Veranópolis. Se o Veranópolis manter o ritmo. Mas ele vai ajudar fora de casa. Então vamos ver. A gente tem a chance aí de subir pra segunda posição. Vamos ver no que vai dar esse jogo. Início de primeiro tempo. Fora de casa o River. Já tomou um cartão amarelo aí. A União de Rondonópolis. Então vamos ver no que vai dar. Espero vencer esse jogo pra poder alcançar aí a segunda posição. 1x0 o Maxwell. Maxwell já marca 1x0 aí no primeiro tempo. Aos 26, 21 no primeiro tempo. Vamos ver se finaliza aí 1x0 o primeiro tempo. E no segundo a gente vê se mexe alguma coisa. Estamos chegando ao final aí do primeiro tempo. 42. Vai finalizar o primeiro tempo. 1x0. Com 67% de pós-bola. 3 no gol. Nosso time tá jogando muito melhor. Vamos manter essa formação aí. Vamos ver se a gente consegue um segundo gol. E aí a gente retira alguns jogadores pra descansar. 1x1 empata a União Rondonópolis. Vamos lá, gente. Vamos tentar fazer aí um 2x1. Vamos ver o que dá pra substituir aqui pra dar uma melhorada no desempenho nosso aí no segundo tempo. O time dele tá muito recuado. Vou botar o Luka Barcella aqui no lado direito como da outra vez eu pensei. E o João Paulo aqui pra armar na ala. E vamos ver no que vai dar. Tem um armador pelas laterais pra ver se o jogo flui. Vai finalizar o segundo tempo. Vamos ver se sai mais um gol do River. Termina o maninho. Vai terminar. 2x1. Valdemir no finalzinho. Não acredito. Valdemir salvando aí o River. Caramba. 2x1 no finalzinho. Mitou agora o Valdemir. Volantão foi lá e marcou aí de cabeça na entrada da área. Salvando a minha pele no time. Confiança na diretoria 97%. Conquistamos o terceiro lugar por enquanto aqui na série D. Vamos jogar aí a quarta rodada na volta do episódio. Vamos jogar a quarta rodada contra o Veranópolis, que é o líder da série. Mas a gente tem chances sim de classificar. Ele tem mais 3 jogos pela frente. A quarta rodada, a quinta e a sexta. Vamos fazer a repetição aí dos 3 jogos. E vamos ver se a gente consegue pular aí pra primeira ou pra segunda. Se a gente ganha do Veranópolis, a gente vai a 7 pontos. E o 13 perdendo, a gente alcança a primeira posição e o Veranópolis segundo. Então aí já viram, já muda totalmente os resultados. Todo mundo tem chance de passar ainda, tá? Em 3 jogos, são 9 pontos aí pra conquistar. E é isso. A gente vai ficando por aqui, galera. Muito importante o seu comentário. Tá? Se o comentário nos vídeos, isso me dá o feedback de como tá saindo os vídeos. Poder deixar o seu like, lógico. Mas também, eu acho que o mais importante de tudo é vocês compartilharem e se inscreverem no canal, né? Compartilharem com os amigos, né? A gente vai dar mais uma espalda aí pra gente. Beleza? Vamos ficar até a próxima batatas. Tchau!